Por hora, a passagem conturbada de Tiago Servo por Campo Grande chegou ao fim. O cantor, que esteve na capital nos últimos dias, retornou para São Paulo neste final de semana após uma breve temporada na cidade morena. No entanto, Servo foi impedido, barrado, de voltar para casa em um avião comercial como de costume. Isso porque ele perdeu seu RG em uma rua de Campo Grande e a ausência do documento impede qualquer embarque em aeronaves. Com o plano B, o campeão de A Grande Conquista considerou a situação perrengue chique e explicou como fez para ir embora de Mato Grosso do Sul. Uma hora dessa era a hora do quê? De estar tomando uma. Mas eu fui perder minha identidade e agora estou aqui trocando pneu de carro que eu vou ter que viajar para São Paulo de carro. Me respondam, qual perrengue chique que vocês passaram já? Disse o cantor sertanejo ao contar o fato. Sem o documento em mãos e com a decisão de não tirar uma nova via, em Mato Grosso do Sul, Servo pegou a estrada e chegou em São Paulo na noite de sábado, dia 12, onde foi recebido em seu apartamento com um jantar especial feito pela atriz Gisele Soares, vice-campeã do BBB8 e aliada do sertanejo no reality show A Grande Conquista, a qual ficou em quarto lugar na Record TV. Quero saber a sua opinião, deixa o like e se inscreve no canal e se estão assistindo pelo TikTok eu peço que me sigam.